Processando o som. Seja bem-vindo ao 21º vídeo da série Produção de Aze. A ideia aqui é falar sobre vários aspectos dentro da produção musical para quem sabe dar um clique na sua cabeça e falar assim, é mesmo, tem essa parte aqui que eu não tinha pensado. Hoje eu vou falar sobre processamento de som. O que é processar o som? É qualquer tipo de manipulação, vamos dizer assim, que você faz no som, no áudio, para você ter um resultado melhor, explicar melhor. Esse processamento pode ser feito na mixagem, pode ser feito na captação, mas é uma coisa assim, vamos dizer, você está gravando um cantor e você colocou um microfone, você ajustou o ganho e gravou direto sem processar nada, sem fazer nenhuma alteração. Ou então você pode, por exemplo, já colocar um filtro e tirar frequências mais graves que de repente não vem para aquela voz, você pode colocar um compressor para deixar aquela voz mais plana, etc, e fazer esse processamento na hora da captação. Ou você pode deixar isso para fazer na hora da mixagem ou os dois, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas qual que é a vantagem que você tem aí? O processamento de som é uma coisa muito importante em produção musical, porque você faz com que os sons fiquem compatíveis uns com os outros. Às vezes você tem um som muito bom de um contrabaixo, um som muito bom de uma guitarra, mas quando você levanta os dois juntos, eles não são tão compatíveis, e aí você tem que fazer algum tipo de processamento para ele acontecer, para eles acontecerem, estar juntos. Mesma coisa com a voz de uma guitarra, por exemplo, vamos dizer que você pode fazer uma voz numa música e o cara cantou e tem a dinâmica dessa voz, tem partes que ele cantou mais baixo, partes que ele cantou mais alto, e essa dinâmica ela pode ser benéfica, pode ser que a música tenha esses altos e baixos, ele está cantando na dinâmica da música, e pode não ser benéfica, ela pode ser uma música que está mais plana, vamos dizer assim, e a voz está com esses altos e baixos. Então se você fizer um processamento de compressão, você já vai deixar essa voz mais plana e mais audível durante a música inteira. Se você não fizer a compressão, você vai ter que pilotar esses volumes, você vai ter que automatizar esses volumes o tempo todo, com a compressão isso já facilita, não significa que você não vai fazer automações, a gente geralmente faz a compressão e também faz automação, mas a automação se torna muito mais um ajuste fino do que uma coisa radical. Então isso é um caso de compressão como processamento. Pensar em equalização, vamos dizer que você tem, sei lá, uma voz e uma guitarra que estão competindo pelo mesmo espaço ali. Então se você quer subir um pouquinho a guitarra, ela atrapalha a voz, se você quer subir a voz, ela atrapalha a guitarra, sempre fica alguém em segundo plano e você percebe que elas têm frequências em comum ali, que estão fazendo com que elas não se conversem muito bem. Então você adequa isso, mesmo que você tenha feito um som de guitarra ótimo, um som de voz ótimo, às vezes você atenua um pouquinho a uma frequência na guitarra, sobe um pouquinho a uma frequência na voz e as duas ficam bem presentes, entendeu, sem competir uma com a outra. É para isso que serve o processamento. Deixa eu falar de um outro assunto aqui, quero falar sobre o Guia do Equipamento para Home Studio. O Guia do Equipamento para Home Studio é um guia que eu criei para quem está montando seu Home Studio ou quem já tem seu Home Studio e quer aprimorar. E é um guia gratuito, tá. São dez vídeos com uma hora de duração mais ou menos, onde eu falo sobre vários aspectos, assim, dentro do Home Studio, tá, sobre escolha de computador, de interface, de microfone, de monitores, de softwares, etc. Tudo para você começar com o pé direito, tá. Tem muita informação hoje disponível e as pessoas ficam perdidas, tá. Ah, vou comprar uma interface para eu gravar, fiquei sabendo que eu preciso de uma interface. Qual que eu preciso? Tá, lá eu te dou umas dicas sobre o que usar para a sua necessidade específica, tá. Se você é um cantor que quer aprender a gravar sua voz, você precisa de um tipo de equipamento. Se você é um baterista que quer gravar sua bateria, você precisa de outro. Então, às vezes, você não precisa comprar muitas coisas para fazer o som que você está querendo, tá. Lá tem tudo isso esmiuçado. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo ou na minha bio, tá. Vamos falar aqui, ó, da questão do processamento na mixagem, que isso é uma coisa comum que todo mundo pensa, tá. Então, como eu falei, você gravou os melhores sons que você podia gravar, que você conseguiu gravar, e agora você tem que adequar aquilo tudo e aí você vai fazer um processamento. Então, já expliquei aquela coisa. Ah, você quer uma coisa mais plana, de repente você vai usar um compressor, ou você quer o som de um compressor, tá, característica de som de um compressor, que pode ser um processamento interessante. Às vezes, você quer uma sonoridade de fita analógica, e você tem aí uns plugins que simulam fita analógica e você coloca, também é um processamento que você está fazendo, tá. É diferente dos efeitos, por exemplo, de ambiência e tudo mais, eu chamo isso de efeitos, não chamo de processamento. O resto eu chamo de processamento, tá, essa parte de você alterar a característica do som original, tá. Então, isso é muito comum se fazer em mixagem, mas a gente que trabalha profissionalmente também faz isso na captação, tá. A questão da captação é que, o que eu falo assim, na hora de você gravar uma voz como, por exemplo, eu falo de tipo um filtro, de de repente já já comprimir, de repente já colocar um simulador de tape, etc, e você já captar uma voz mais prontinha, tá. Esse tipo de coisa eu te encorajo a fazer, para você aprender a fazer, mas te explico que você vai, é que nem andar de bicicleta, você vai tomar uns tombos, tá. De vez em quando você vai over processar, você vai fazer um processamento a mais do que você deveria, na hora de mixar aquilo pode te atrapalhar, tá. Você pode se incomodar com aquilo, tá. Então assim, esse processamento geralmente que a gente faz na captação, ele é um pouco menos radical do que o que a gente faz durante a mixagem. Na mixagem a gente pega mais pesado, tá. Mas a gente costuma fazer também, porque a gente já vai adequando esses sons. Vamos dizer que eu já gravei, vamos dizer que eu vou gravar uma banda tocando ao vivo, todo mundo junto. Pô, num show você não faz a equalização de cada instrumento e tudo mais, numa gravação você também faria, tá. Então tem a bateria tocando, tem o baixo, tem as guitarras, tem a voz, tem o teclado. Você já prepara esses sons, você já processa esses sons, para eles soarem bem juntos. Isso não é mixagem, tá. Isso é gravação, tá. É o processamento durante a gravação. Você já grava o melhor possível. Ah, então depois eu não preciso comprimir, eu não preciso equalizar? Depende, depende. Você pode equalizar, você pode comprimir. Mas isso é um critério seu, tá. Vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas assim, a gente faz muito isso em captação, tá. De você já gravar um baixo, por exemplo, já comprimindo um pouquinho, já acentuando alguma frequência, atenuando alguma frequência, etc. Isso é muito comum, tá. Em home studio, as pessoas fazem pouco, porque normalmente elas não têm equipamento externo, tá. Elas têm a interface, então elas ligam o microfone ou a guitarra direto na interface. Então as pessoas acostumaram com a ideia de não fazer. Como eu venho do mundo analógico, eu venho disso, eu trabalho há mais de 30 anos, né, com produção musical, com áudio, então pra mim isso é natural. Se eu vou gravar um instrumento e eu percebo que tem alguma coisa pra fazer, eu já faço e já gravo mais prontinho, tá. Deixa eu falar no outro assunto aqui, que é o Clube Donhaia. O Clube Donhaia é uma forma de você fazer uma pequena contribuição mensal pra manter esse canal funcionando, que dá um trabalhinho, tá, pra manter ele funcionando. Em troca disso eu te dou vários cursos sobre produção musical, várias coisas assim. Eu tenho o equalizando, o comprimindo, o mixando, eu tenho a mixagem do quarto workshop dia a dia do estúdio. Tudo isso disponível numa plataforma de assinantes ali, que você vai ter acesso assim por tempo ilimitado, tá. E é, meu, muita coisa legal. Só esse comprimindo e equalizando já muda vidas, entendeu, as pessoas me falam isso. Então também eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo ou na minha bio, pra você saber mais a respeito do Clube Donhaia, tá. Deixa eu falar aqui. Quando que você deve usar processamento? Basicamente quando você achar que deve, tá. Não tem uma resposta melhor pra isso. Pode parecer que eu tô querendo esconder ouro, mas a questão é a seguinte. Quando você está produzindo, o critério é seu. Então, por exemplo, o cara fala, eu sempre, você sempre faz tal coisa pra gravar, por exemplo, você sempre comprime uma voz na captação? Não, não é sempre. Eu comprime quando eu acho que eu devo comprimir, entendeu. Ah, você sempre filtra tal frequência? Não, não é sempre. Tem algumas coisas que eu faço meio de hábito, mas não é sempre. Tá, então isso é uma coisa importante. Ah, quando que eu devo equalizar um contrabaixo na hora de gravar ou na hora de mixar? Quando você achar que deve, tá. Se você tá ouvindo o baixista tocando e você tá vendo que tá com muitos altos e baixos e você chega, você dirige esse baixista, fala pra ele. Cara, tenta manter a pegada mais constante porque a gente não tá ouvindo teu baixo ao longo da música toda e mesmo ele fazendo alteração na pegada, você ainda sente que tem essa diferença de som. Então, aí você comprime e de repente você ouve e fala, pô, agora ficou mais even, né, ficou mais plano aí e eu tô conseguindo entender esse contrabaixo. Ou, às vezes, você usa um compressor no contrabaixo por causa do timbre daquele compressor e você acha que isso só é interessante, seja ele em hardware ou seja em plugin, tá. Seja um equipamento externo ou um plugin, você pode usar pra isso e fazer já esse processamento se você quiser. Então, assim, basicamente é isso, não tem uma má resposta mais objetiva do que essa. Você deve usar quando você achar que deve. E você tem que treinar seus ouvidos, por isso que o primeiro vídeo dessa série, tá, já tô no 21, primeiro vídeo eu falei sobre ouvido, tá. A gente tem que voltar nisso, você tem que treinar seus ouvidos pra saber onde você quer chegar. Se você não tiver um ouvido bem treinado, todo o resto é irrelevante, tá. Então, assim, você vai treinar seu ouvido e você vai ouvir e vai tirar suas conclusões. Olha, essa guitarra aqui eu preciso puxar um pouquinho de tal frequência, né, pra acentuar um pouquinho, pra ela cortar mais na mix que a gente fala, né, pra ela aparecer mais no meio da coisa toda, tal. Essa voz eu preciso fazer isso, esse baixo eu preciso fazer aquilo, esse boom eu preciso fazer aquilo. Tudo isso é você que vai determinar quando você deve fazer, tá. Então, é muito importante você treinar seus ouvidos pra isso. Deixa eu falar num outro assunto aqui também, que eu continuo com os meus cursos de produção musical. Eu indico pra todo mundo no meu curso Então Você Quer Gravar Sua Música? Que é um curso que te pega pela mão, tá. Ele vai desde o começo, desde a escolha do equipamento, passando por gravação, edição, mixagem, masterização. E é um curso que foi feito por um músico que aprender a gravar sua música em casa com boa qualidade, tá. É uma linguagem bem objetiva, assim, de músico pra músico, não tem muito tecniquez no meio, tá. Então eu indico sempre esse curso, eu vou deixar o link dos meus cursos aqui na descrição ou na minha bio. E falar também que eu continuo fazendo as consultorias, tá. Essas consultorias eu indico pra quem já tá mais avançado. Se você já grava, já mixa, já tem um resultado legal com as suas produções e você quer dar um passo além, essas consultorias são pra você, tá. Você vai construir de uma hora de duração, via Google Meet, onde eu posso operar a sua máquina, ouvir o que tá saindo da sua máquina e te dar sugestões do que você pode melhorar no seu processo de gravação, de mixagem, de masterização, de produção, no geral. Também vou deixar um link aqui na minha bio pra você poder fechar essa consultoria. Isso é por WhatsApp, tá. Você fala com o Breno, que é meu assistente, e agir numa consultoria. A gente se vê semana que vem. Valeu!